Skins personalizados para qualquer console você só encontra na Popiart Skins Games em mídia digital é na PSN Games BH Games em mídia física e acessórios é na Camp Tech Games Links na descrição O Máscara Negra Nome verdadeiro, Roman Saiones Altura, 1,85m Afiliação, Vilões Nacionalidade, americano Nascido em Gotham City Profissões ou ocupações Empresário milionário Traficante e mafioso Ficou rico com a herança dos pais após os dois serem mortos por um incêndio E não se sabe ao certo se foi ele mesmo que causou esse incêndio ou não Após ficar com a indústria de cosméticos dos pais Ele expandiu seu negócio para outros ramos Abrindo uma agência de construção civil Comprando um restaurante chique E uma siderúrgica onde passou a construir atrações para parques de diversões Logo ele saiu do ramo de brinquedos para os parques Pois a maioria quebrava ou causava acidentes Isso se devia ao fato de sua siderúrgica ser mais utilizada para fabricar drogas Do que propriamente para montar brinquedos Esse ato fez com que ele se tornasse o principal traficante de drogas de toda a Gotham E com isso ele dobrou ou triplicou a sua fortuna Tanto que praticamente todo policial corrupto de Gotham era pago por ele E qualquer oficial que recusasse suas ofertas Ou decidisse quebrar os acordos feitos com ele Seriam sequestrados, torturados pelos próprios saiones e mortos Também comprou o Gotham Merchant Bank O maior banco de Gotham City Seu poder e influência cresceram tanto a um ponto de que ele passou a desafiar a família Falcone A maior e mais antiga família de mafiosos da cidade Para cometer seus crimes sem ser identificado Roman Saiones passou a usar um terno branco e uma máscara preta E assim ele mesmo passou a se chamar de o Máscara Negra Atributos únicos Mestre da Tortura Gênio do Crime Atirador Habilidoso Gestor de Negócios Mestre do Disfarce E Líder Temido Este é Roman Saiones O Máscara Negra O Coringa Nome verdadeiro Desconhecido Altura 1,83m Afiliação Vilões Nacionalidade Desconhecida Provavelmente americano Profissão ou ocupação Possível ex-comediante Criminoso Psicopata A origem do Coringa é basicamente desconhecida Pois ele sempre costuma contar diferentes versões da história A versão contada com mais frequência É a de que ele era um comediante fracassado Que não conseguia a simpatia do público em seus shows de stand-up comedy Para sustentar sua esposa grávida e doente Ele passou a trabalhar na Ace Chemicals Uma fábrica de produtos químicos de Gotham Um dia após sua esposa e filho morrerem Ele ajudou criminosos a invadirem a fábrica onde trabalhava Para não ser pego pela polícia Ele usou o disfarce do Capuz Vermelho Um antigo criminoso da cidade que ninguém sabia quem era Porém, alguma coisa deu errado E ele acabou caindo em alguns componentes químicos da fábrica O que fez com que sua pele ficasse pálida E sua sanidade mental danificada Foi a partir de então que ele decidiu se tornar o Coringa O príncipe palhaço do crime Essa parte dos componentes químicos e do disfarce de Capuz Vermelho É o que sempre se mantém em suas diferentes histórias A sua origem, de onde ele veio, ainda é desconhecida Uma outra versão de sua origem É a de que ele morava em uma vila de pescadores E sonhava em entrar para o circo Porém, esse sonho foi despedaçado Quando seu pai foi morto por mafiosos E então ele se tornou um criminoso O que o levou aos eventos dos componentes químicos Ou seja, a história antes de se tornar um criminoso Ainda é um mistério Depois de se tornar o Coringa Ele bolou um plano para dominar o mundo do crime da cidade de Gotham Para isso, ele sequestrou o empresário Roman Sionis O Máscara Negra E se passou por ele para colocar um prêmio falso de 50 milhões de dólares Pela cabeça do vigilante Batman Após ter seus planos frustrados pelo herói em apenas uma noite E ainda ter sua vida salva por ele O Coringa passou a ficar obsessivo com o Homem-Morcego Antes, seu objetivo era só se divertir com o caos Mas agora, era levar o Batman ao limite dele Fazendo-o matar pela primeira vez Nem que essa morte seja do próprio Coringa Atributos únicos Calculista Estrategista Manipulador Químico habilidoso Assassino impiedoso E tolerante a dores físicas Equipamentos Gás do riso Dentaduras explosivas Revóveis Ou pistolas E este é o Coringa O príncipe palhaço do crime O pistoleiro Nome verdadeiro Floyd Lawton Altura 1,85m Afiliação Vilões Nacionalidade Americano Profissão ou ocupação Ex-franco atirador militar Mercenário E assassino Floyd Lawton era um franco atirador militar extremamente habilidoso Tanto que ganhou o apelido de pistoleiro Mas foi deposto de seu cargo devido ao fato de que ele corria muitos riscos desnecessários durante as missões Isso acontecia porque, após acidentalmente matar o seu irmão, seu psicológico ficou abalado Ao sair da vida militar, ele se tornou um grande mercenário, famoso por não errar nenhum tiro sequer Equipado com seu rifle, seu visor termal e divisão noturna e suas armas de pulso Sua fama de maior assassino do mundo batia de frente apenas com a fama de Slade, o Exterminador Fora da vida de mercenário, Floyd Lawton cuidava de sua filha, Zoe Lawton Seu amor pela garota é incondicional, e é ela que lhe dá forças para superar momentos difíceis Boa parte do dinheiro ganho com os contratos de mercenário é usado para sustentar Zoe e lhe dar uma vida saudável e feliz Atributos únicos Mestre das armas de fogo Nunca erra um tiro Habilidade em ricochetear balas Gênio em táticas militares E excelente rastreador Equipamentos Visor com visão de calor e noturna Armas de pulso Rifle de sniper Este é Floyd Lawton, o Pistoleiro O Exterminador Nome verdadeiro, Slade Joseph Wilson Altura, 1 metro e 96 Afiliação, vilões Nacionalidade, americano Profissão ou ocupação Ex-militar, mercenário e assassino No passado, ele era um membro essencial das forças armadas Seus grandes feitos lhe concederam a participação em um programa onde ele teria melhorias físicas e mentais Ele sobreviveu ao experimento e teve suas capacidades mentais melhoradas, assim como sua velocidade, força e fator de cura Porém, devido a certas instabilidades mentais e comportamentais O programa foi considerado um fracasso Com isso, ele saiu das forças militares e passou a trabalhar como um mercenário habilidoso e implacável Suas habilidades em combate são praticamente insuperáveis Ele é um exímio espadachim e também extremamente habilidoso com armas de fogo e explosivos Logo, foi reconhecido internacionalmente como um dos melhores e maiores mercenários do mundo Atributos únicos Super soldado Mestre em artes marciais Mestre em armas brancas Mestre em armas de fogo Exímio espadachim Força, resistência, agilidade e intelecto sobre humanos Gênio em táticas militares Intimidador E caolho Equipamentos Armadura e máscara militares Bastão balístico Duas espadas ninja Pistolas Metralhadoras Bombas Garra remota E arpel Este é Slade Wilson O Exterminador O Crocodilo Nome verdadeiro O Eilon Jones Altura 3 metros e 30 Pesagem 220 quilos Afiliação Vilões Nacionalidade Americano Profissão ou ocupação Ex-atração de circo Lutador Lutador E criminoso Nasceu com um raro problema de pele Que só se agravou com os anos Como sua mãe morreu no parto E seu pai o abandonou Ele passou a viver com sua tia Que era uma bêbada Que só batia nele Cansado com a vida que vivia em casa E com o bullying que sofria na escola Ele matou sua tia E fugiu de casa Depois de um tempo Ele se juntou a um circo de atrações bizarras E ganhou o apelido de Crocodilo Lá ele finalmente se sentiu bem Em família Porém Certo dia Algumas pessoas preconceituosas E insanas Invadiram o circo E mataram todos Que Jones se importava Isso fez com que ele ficasse Ainda mais insano Odiando todos A sua volta E assim começando Sua vida no crime Cometendo roubos Latrocínios Assassinatos E espancamentos Além de roubar e matar Também participava de gangues E brigas de rua Atributos únicos Portador de doença rara Comportamento selvagem Fator de cura Pele blindada por escamas Força e velocidade sobre-humanas E garras e dentes afiados Este é o Elon Jones O Crocodilo O Charada Nome verdadeiro Edward Nashton Altura 1,85m Afiliação Vilões Nacionalidade Americano Profissão ou ocupação Hacker Psicopata e criminoso Edward Nashton Cresceu com um pai Que o maltratava Sempre dizendo Que ele era um burro inútil Para provar o contrário Ele dedicou sua vida Aos estudos Se tornando um grande Engenheiro Hacker e gênio Da computação Quando cresceu Passou a trabalhar Na divisão de crimes virtuais Do departamento de polícia De Gotham City Nesse trabalho Ele percebeu Que a corrupção de Gotham Era um problema moral E não econômico Irritado com isso Nashton e outros agentes Que ele contatou Passaram a buscar Inúmeros arquivos Sejam e-mails Fotos, áudios Ou vídeos Que estivessem ligados A toda essa chantagem E corrupção Seu plano era expor tudo Via internet e TV Para todos os cidadãos Da cidade de Gotham Na véspera de Natal O que ocasionaria Em um caos total Na cidade Com denúncias Prisões Manifestações Mortes Dentre outros Ao mesmo tempo Que estava trabalhando nisso Ele também estava pesquisando A identidade secreta Do vigilante Batman Que ele pensava ser Ou Bruce Wayne Ou o promotor Harvey Dent Para não ter sua identidade Descoberta Ele negociava com alguns criminosos Autonomeando-se Enigma E nunca mostrando o rosto Assim Ele podia tanto Obter acesso aos dados Do departamento de polícia No seu emprego Quanto planejar Suas loucuras E foi devido a esses contatos Que o Máscara Negro Chamou para distrair o Batman Na véspera de Natal O que o fez invadir Os sinais das torres Que Batman usava Para voar com o seu jato Seu plano era manter O Homem-Morcego ocupado Até que ele tivesse Todos os arquivos necessários Para iniciar a exposição Infelizmente para ele O Batman conseguiu Destruir suas evidências E algum tempo depois Prendê-lo no manicômio Arkham Mais conhecido como Arkham Asylum Frustrado E sem entender Como o Batman Superou sua inteligência Nashton se tornou Um psicopata E mudou seu alter ego De Enigma Para O Charada Além de mudar Seu nome verdadeiro Para Edward Nigma Seu objetivo de vida Desde então Era superar o Batman Em desafios mentais Como quebra-cabeças E charadas Que levariam a morte Do vigilante Caso ele falhasse Em resolvê-las Superar o Homem-Morcego Seria A partir de então Seu único motivo De viver Atributos únicos QI elevado Ou seja Muito inteligente Gênio da computação Hacker Calculista Manipulador Sempre quer ser O centro das atenções E sempre deixa rastros Após seus crimes Sejam charadas Ou pistas Que podem levar A polícia A prendê-lo Tudo isso Para testar Os policiais Este É Edward Nigma O charada O charada Depois que ele morreu Cresceu Cresceu dentro Inglês Inglês Latim Português Espanhol E muitas outras línguas Após se tornar um adulto Musculoso e inteligente Ele se tornou O mandachuva De toda a prisão Com o passar do tempo Ele começou a ter pesadelos Que envolviam Uma cidade sombria Que era vigiada Por uma criatura Semelhante a um morcego Ele contou isso Para um padre Que frequentava a prisão E o homem disse Que o pai de Ben Também tinha o mesmo pesadelo E que essa cidade sombria Era Gotham City Segundo o padre Isso significava Que o destino de Ben Seria cumprido na cidade Tempos depois Os guardas e médicos Da prisão Decidiram usar Ben Como cobaia de um teste Já que ele era O detento mais forte Da prisão Esse teste envolvia A aplicação De um composto químico Apelidado de Venom Ou o Veneno Esse composto Faria com que A massa corporal Do indivíduo Que fosse aplicado Aumentasse de tamanho Melhorando sua durabilidade Força Energia E saúde A níveis sobre humanos O experimento Foi um sucesso Ben Ficou absurdamente Mais forte E aproveitou Desse momento Para se rebelar E matar Todos os guardas E médicos Que estavam com ele Ele fugiu Da prisão Com sua gangue E passou a cometer Crimes e assassinatos Por dinheiro Ele também Se viciou em Venom Usando o composto Constantemente E inclusive Criando um outro soro A partir dele Chamado de TN1 Que duplicava Os defeitos do veneno Porém Também causava Perda de memória Quando usado Ele também Dava Venom E TN1 Para seus capangas Usarem Depois de se estabelecer No mundo do crime Um de seus capangas Comentaram Sobre algo Ou alguém Parecido com Um morcego Que protegia Gotham City Lembrando de seu sonho Beny decide ir Até a cidade Pegar a tal criatura E dominar O império do crime Por lá Atributos únicos Gênio Memória fotográfica Estrategista Poliglota Lutador de wrestling Ou luta livre Extremamente forte Principalmente ao usar Venom Este é Pain O Senhor Frio Nome verdadeiro Victor Freeze Altura 1,90m Sem armadura E 2 metros Com armadura Afiliação Vilões Nacionalidade Americano Profissão Ou ocupação Cientista Especialista Em criogênicos E criminoso O doutor Victor Freeze Havia sido contratado Por Ferris Boyle O presidente Da organização Humanitária Gothcorp Para secretamente Trabalhar em um projeto De armas criogênicas Ou seja Armas que congelam O doutor Freeze Só aceitou Com a condição De que ele pudesse Ter acesso total A Gothcorp Para desenvolver Uma cura Para a doença De sua esposa Nora Freeze Que estava com O mal de Rootington Uma doença Sem cura O acordo Foi fechado Mas Cerys Boyle Ficou curioso Para saber Como o doutor Freeze Conseguiu deixar Nora em estado De criostase Ou seja Congelada Mas ainda viva Então Boyle Mandou que o doutor Freeze Parasse de pesquisar Sobre a doença E passasse a trabalhar Em cima disso Em cima do estado De criostase Freeze se recusou E continuou Trabalhando em uma cura O que irritou Boyle Fazendo ele atacar O doutor Com seus seguranças No meio da briga Boyle bateu em Freeze Que caiu E acidentalmente Disparou Uma das armas De gelo Em que trabalhava O que congelou Um guarda E causou Uma explosão Em um tanque De substâncias Criogênicas Boyle conseguiu Escapar Mas o doutor Freeze E um outro guarda Foram pegos Pelas substâncias O que alterou Seus organismos O guarda Tentou sair da sala Mas morreu Por causa Da temperatura elevada Percebendo isso Freeze ficou Dentro do laboratório Congelado E construiu Uma armadura Que mantesse A temperatura De seu corpo Sempre abaixo De zero E assim Ele se tornou O senhor Frio Com o objetivo De vingar-se De Ferris Boyle E salvar A sua esposa Porém Batman Intercedeu Seus planos Mas acabou Prendendo Tanto ele Quanto Ferris Boyle Além de mandar Sua esposa Nora Freeze Para Wayne Onde teria Sua doença Tratada E quem sabe Curada Sendo assim Ele foi enviado Para o manicômio Arkan Ou Arkan Asylum Onde teria Sua instabilidade Mental avaliada E seu organismo Tratado Atributos únicos Determinado Gênio Em tecnologia Criogênica Temperatura natural Do corpo alterada Sustentando apenas Ambientes Abaixo de 0 graus Celsius E imortal A velhice Pois devido A essa alternância Em seu organismo Suas células Não envelhecem Equipamentos Armadura com temperatura Interior abaixo de 0 Canhão criogênico E granadas congelantes Este é Victor Freeze O Senhor Frio O Anarquia Nome verdadeiro Loni Matting Altura 1,68 Afiliação Vilões Nacionalidade Americano Profissão ou ocupação Anarquista Terrorista E criminoso Loni Matting Loni Matting É um extremista Político Que expressa Desprezo Por governos Empresa Ou qualquer outra Organização Que tenha algum nível De controle Sobre alguém Querendo mudar A cidade de Gotham E colocá-la No poder do povo Ele criou Um alter ego Que chamou De anarquia Na pele De seu alter ego Ele utiliza De métodos sociais Para combater O governo Como organizar Protestos violentos E hackear Mídias Como TV E internet Para transmitir Mensagens Ao povo E difamar Políticos E líderes Mas Ironicamente Ele acaba Cometendo As mesmas Atitudes De quem Ele odeia Ao ameaçar Ou matar Inocentes Que não Concordem Com suas Ideias Loni Chegou Ao seu limite Quando espalhou Três bombas Ao redor De Gotham Tentando Chamar A atenção Do vigilante Batman Quem ele Pensava Ser um Possível Aliado Para suas Atitudes Extremistas Infelizmente Para ele O Homem-Morcego Não tolera Atitudes Que coloquem Inocentes Em perigo E além De desarmar As bombas Capturou O Anarquia E o levou A polícia De Gotham Atributos Únicos Grafiteiro Habilidoso Extremista Líder nato Hacker E exímio lutador Este É Loni Métin O Anarquia O Chapeleiro Maluco Nome Verdadeiro Jervistat Altura 1,50m Afiliação Vilões Nacionalidade Americano Profissão Ou Ocupação Cientista Vendedor de chapéus E psicopata Jervistat era um cientista fascinado com controle mental através de produtos químicos Ou seja, através de dopagem Era muito inteligente, porém com uma estabilidade mental muito fraca Depois de ler o livro Alice no País das Maravilhas Ficou fascinado com a história e passou a acreditar que ele mesmo fosse o próprio chapeleiro maluco Com esse fascínio ele comprou uma loja de chapéus e passou a procurar por sua Alice Pois acreditava que a personagem da ficção realmente existisse A partir de então ele começou a sequestrar garotas na procura de achar a sua Alice E a cada decepção matava sua vítima Mesmo com essa nova, podemos dizer, profissão de vendedor de chapéus, sequestrador e assassino Jervistat continuou a desenvolver seu programa de domínio mental Ele o aplicou pela primeira vez em mais uma de suas vítimas Na tentativa de fazê-la voltar para o País das Maravilhas E até que deu certo, pois o domínio mental fez com que a garota começasse a ter alucinações E a acreditar em tudo o que ele dizia Vendo que seu programa funcionou Ele passou a testá-lo em vários homens E utilizá-los como seus capangas e protetores Meio que formando sua própria gangue Depois que descobriu a existência do vigilante Batman Ele passou a bolar um plano para atraí-lo e dominar a sua mente Para que pudesse usá-lo em seu exército E foi exatamente assim que ele chamou o Batman para uma visita E quem sabe, um chazinho Pro seu azar, a visita do Batman lhe custou alguns hematomas e sua liberdade Pois foi preso e enviado para o manicômio Arkham Mais conhecido como Arkham Asylum Atributos únicos Obsessão por chapéus Obsessão pelo universo de Alice no País das Maravilhas Cientista experiente E mestre do hipnotismo e controle mental Este é Gervis Tett, o chapeleiro maluco Garfield Lins era um pirotécnico contratado por militares Até que um acidente durante o trabalho fez com que tivesse 90% de seu corpo queimado Isso o tornou em um psicopata piromaníaco que adora incendiar as coisas Ele é tão insano que se recusa a ir buscar tratamento para suas queimaduras Pois admite que a dor incessante delas lhe faz bem Com isso, ele se autonomeou O Vagalume e roubou um lança-chamas e uma mochila jato militar Produziu algumas bombas explosivas e passou a cometer crimes em busca de dinheiro Ou simplesmente para poder queimar algo ou alguém Atributos únicos Conhecimento em inflamáveis 90% do corpo queimado E expert em tecnologia militar Equipamentos Armadura militar Lança-chamas Mochila a jato E granadas explosivas Este é Garfield Lins, o Vagalume O Pinguim Nome verdadeiro Oswald Chesterfield Cobolpot Altura 1,47m Afiliação Vilões Nacionalidade Americano Nascido em Gotham City Profissão ou ocupação Traficante de armas Criminoso E mafioso Oswald Cobolpot nasceu em uma das famílias mais ricas de Gotham Porém a rivalidade com os Wannes lhes trouxeram dificuldades financeiras O que fez com que o seu pai o mandasse para uma escola em Londres Oswald se sentiu abandonado E devido ao bullying que sofria na escola graças a sua aparência grotesca Ele deixou de comparecer às aulas e passou a ter uma vida criminosa Ao ponto em que se tornou um adulto Sua família já tinha falido E então ele decidiu reconstruir a riqueza dos Cobolpots Através dos crimes e tráficos que ele cometia Logo se tornou um traficante de armas renomado no submundo do crime internacional E voltou para Gotham Onde construiu um grande império criminoso Ele comprou um navio abandonado E o nomeou de The Final Offer Ou a última oferta E lá abriu um cassino e um comércio de tráfico de armas Além de organizar lutas ilegais Sua fortuna dobrou E sua insanidade também Pois costumava matar qualquer um que o desafiasse ou desagradasse E a pendurar esses corpos ao longo do navio Para servir de exemplo a quem não fosse com a cara dele Se tornou o rival do empresário e traficante de drogas Roman Sionis Mais conhecido como Máscara Negra Mesmo que diversas vezes negociando com ele E assim como seu rival Ele também queria dar um jeito nos Falcones A maior família mafiosa de Gotham Atributos Únicos Deficiente Físico Lorde do Crime Líder Temido Gênio Financeiro E Cabeça Quente E este é Oswald Cobblepot O Pinguim O Pinguim